Na verdade, hoje nós temos aqui mais um movimento para tentar acordar com aquele pessoal que gosta de dormir lá em Brasília. Eu vou procurar falar para dar uma posição na situação e no objetivo que a gente deseja atingir. E qual o objetivo? O objetivo que a gente deseja atingir é que nessa semana seja colocada em pauta a ação da Tarifária. E se por acaso houver um novo pensamento por parte do ministro e do presidente, ele liberar a nossa antecipação de tutela, eu poderia ter saído com base na Tarifária. Hoje nós estamos aqui também, não só por causa desse movimento, como para prestigiar uma pessoa, a quem eu conheci aqui, passei a respeitar e muito, o nosso amigo José Manuel, que está ali em greve de fome, recebendo capa das costas, parabéns, felicidade, e muitas coisas mais, muitos bons pensamentos. Eu solicitei o nosso amigo Rezende para que ele fizesse uma escala, para quem se lembra dessa palavra, uma escala de acompanhamento do nosso amigo José Manuel, que é de tapa nas costas, já recebeu muito, mas ele precisa de companhia, ele precisa de conversa, não é que ele queira dormir com qualquer um de nós, ele preferia estar em casa dormindo com a senhora dele, que aqui está hoje também, ele preferia, por exemplo, ter passado o aniversário dele, ontem, na casa dele, no entanto, estava aqui, então eu acho que ele precisa um pouquinho mais de atenção, porque ele simplesmente estava nas costas, eu gostaria que cada um que tivesse condição, que passasse uma noite com ele aqui, montando uma escala, um Rezende, que está com ela na mão, ele já espalhou isso daí, recebe, distribuiu ele, muita curtição, mas poucos oferecimentos de passagem de noite aqui. Cada um pode passar uma noite, e nós não somos poucos, eu acho que isso daí pode vir ou correr. Eu estou aqui pedindo isso daí. É importante falar, e hoje eu acho que o nosso número aumentou um pouquinho, e é no horário, porque normalmente costuma chegar mais gente que está estacionada lá fora também. A expectativa, nós estabelecemos uma estratégia, essa estratégia começou sexta-feira, na segunda-feira tinha a estratégia que o Manuel está em greve, infelizmente, para mim, hoje, esse movimento, alertando novamente todo mundo, a produção de mensagens diárias, para lotar a parte de mídia. Amanhã, acredito que tenha pouco movimento, o movimento, eu acho, e eu espero que seja no outro lugar, e na quinta-feira vamos ver o que ocorre de novo, porque nós não estamos parados. Lembre-se sempre que eu não falo o que não ocorre ou o que não vai ocorrer. Alguma coisa, tranquilamente, vai ocorrer. Existe uma outra coisa também. Então, quando eu entrei na APOS, eu estabeleci, eu recebo a mensagem de volta, e eu tenho a oportunidade de replicar em cima disso. Eu envolvo as pessoas através de uma atividade de administração, e eu quero um comprometimento do governo nesse sentido. Seja ele de presidente, presidente, em presidente, não importa qual presidente. Falar em presidente, eu também sou pequenininho, mas eu. Só que eu tenho uma coisa. Eu honro meus compromissos. Eu gostaria que todos eles honrassem da mesma forma. É só isso que eu tenho para lá. E estou aguardando a resposta de vocês. Ok? Não precisa bater palma, não precisa bater palma.